Mário, bom dia. Bom dia, ouvinte. Contento que vocês não estão sintonizando a ver a troca. Para nós começarmos, nós damos uma palavra de oração. Nós reçamos. O Deus eterno, santo você está, o Senhor. Tata, quem está um Deus maneira boa? Quem está igual maneira boa? Não tem nenhum Senhor. Abo, está nos Deus, quem está perdonando iniquidade e está paz e ato de rebeldia por bem. Tata, danke, para ter compaixão conosco. Tata, danke, para perdonar-nos, nos falta não. Vosso Senhor, nós está confessar, tu nos pica no céu, acabou. Coacina-nos por receber sanação, Senhor. Tata, nós está alabado e nós está agradecido, Senhor. Tata, danke, para a tua misericórdia com a tua dieta de novo. Tata, danke, Senhor, para tirar todos os picanos da profundidade da mão. E tata, de maneira boa a reconciliar conosco e conosco também a ser a paz com você. Tata, tata, para não ficar rabia para sempre. Guiamos-nos no caminho de verdade e vida. Dramo, o Espírito Santo de nossa alma, Senhor. E coacina-nos por viver uma vida de abundância espiritual. Coacina-nos por donar roupa e fruta, Senhor. Nos está agradecido, e com o perdão de nos picanos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos está leis-se, foi de e-book, e fé para medo de qual é a Bíblia, de profeta Senhora Ellen White. É meditação de ave, de seis de ouro, está intitulado, Amigo de Jesus, Sua Amistade, Nam. Me dá companheiro de Tures, Namco, da Temebo, e de Snamco, da Wadabo, Precepto, Nam. Salmo 89, versículo 63 Está algo mais natural para buscar companhia. Tu rende-lo a um amigo, ou florece a amistade, Nam. Depende quão forte e profundo a relação amistosa está, você pode determinar a quantidade de influência que o amigo não é a exercer para o outro, seja para bom ou para mal. O amigo que está bem em contato com o outro pode ser amistade que pode ter uma bendição ou uma maldição, não pode edificar, bendicionar e fortalecer o outro, não pode influenciar o outro para a direção da comportação ou de conduta, para sempre dominar o temperamento e crescer do conhecimento. Ou, não pode permitir, mas, para virar cinco anos, negligente e infiel, e dor de exercer, não pode exercer somente uma influência que está quebra e demoralizar. A dor de guia é seguida de Cristo, para associar com o incrédulo e para participar de uma atividade, não pode permitir que o satanás tenha sido exitoso de seduzir, não pode picar. E seguida de Cristo, mas separa-nos por um pecador, escolhendo de estar dentro de uma companhia, somente o tempo que tem oportunidade para ser bom, não pode ser muito decidido e firme, de nosso empenho de evitar a companhia de nós, com o tempo profundo de desobediência e libertinagem. É que a gente, com um tempo, não há pensamento que está impossível para não conseguir. Nós temos rechazado por corrompir, e põe-nos mesmo que a gente, com uma amistade malvada, não há corrompido nosso coração. Individualmente, a gente tem que buscar a amistade, com esse não com o passo não firme, está luchando para alcançar o céu. Mas, meu irmão, com tudo, é amistade no mundo, e é amistade de Jesus com o Cristo, a rei de mim. É calor de verdadeira amistade, e amor com o coração, na coração, e a unha para nós, por purba de antemano, e gostar de você. Querido ouvinte, dê-nos, e para escuta nós, e após um feliz dia! E tem manianku de Deus quer!